Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar hoje aqui como baixar, configurar o MetaTrader 5. No nosso vídeo anterior, faltou alguns detalhezinhos que eu vou mostrar nesse vídeo novo. Bom, quando você cria uma conta na Rico, na XP, na Clear, e você ativa o seu MetaTrader simulador, você vai receber um e-mail como esse que eu recebi, aí tem um link para você poder baixar o programa, então você vai lá no guia prático, o meu está aqui no passo 2, então vou clicar, vou baixar ele, vou baixar aqui temporariamente na minha área de trabalho, vou instalá-lo. Aqui no e-mail você vai receber login e senha, essas minhas aqui já não valem mais porque eu troquei, mas só para você ter uma noção. Muita gente reclama que o MetaTrader não funciona mini índice e mini dólar, então eu vou mostrar aqui como que resolve isso aí. Então eu vou abrir o MetaTrader, depois que eu baixei ele aqui e instalei, aí eu vou vir aqui, vou lá em Arquivo, abrir uma conta, vou dar um Avançar, se não funcionar da primeira vez, depois você troca para o servidor de baixo, então aqui eu vou avançar, vou esperar um tempinho aí, enquanto ele vai carregando, eu já vou copiar o login, muito cuidado para não acontecer o que aconteceu ali, antes do 9, ele copiou um espaço, então isso aí já vai atrapalhar, não pode ter espaço nem antes e nem depois. Então tem que estar certinho ali o azul, vou copiar, vou vir aqui na terceira opção, vou colocar o login, vou copiar a senha, vou colar ela aqui, vou marcar o servidor demo, vou concluir, vai abrir uma nova janela pedindo para mim trocar a senha, aí você vai trocar a sua senha, ela tem que ter letra maiúscula, letra minúscula e número, então tem que ter, ela vai pedir 6 caracteres, mas na verdade são 8, então você vai colocar 8 caracteres, incluindo maiúscula, minúscula e número, e anote essa senha que você vai trocar, porque a hora que você trocar, essa aqui já não vai valer mais, ok? Então, trocou, belezinha, concluiu, vai abrir o seu MetaTrader, né? Você vai fechar os gráficos aí que ele já tem, você vai lá no YouTube, aí você vai colocar aqui, desculpa, não é o YouTube, não, esqueça, você vai vir aqui no Google, aí você vai digitar tutoriais SSI, aí nós vamos ter aqui o nosso canal do YouTube, né? E nós temos aqui embaixo o nosso blog, é esse que está em preto aqui, por que você vai entrar aqui no blog? Para você acessar aqui, ó, códigos, mini índice e mini dólar. Vou deixar na descrição aí do vídeo também o link direto. Aí você vai olhar aqui, ó, eu sempre mantenho atualizados os códigos, então vou pegar aqui, por exemplo, o código do mini índice. Vou vir aqui no meu MetaTrader, se você não estiver vendo aqui a observação do mercado, é só você vir aqui no exibir, observação do mercado. Aí você vai vir aqui no código, vai colar o código do mini índice, ele vai aparecer aqui, só dar um Enter e arrastar ele para fora. Aí, ó, já está movimentando, né? É, deixa eu exibir aqui a barra padrão para poder trocar aqui para velas. Ah, eu quero mini dólar também. Volta lá, olha lá, mini dólar, copio o código, copio o código, faço a mesma coisa, venho aqui, colo ele, clico aqui no primeiro, dou um Enter e arrasto ele para fora. Aí, deixa eu acho que eu arrastei ele dentro do mini índice e ele exclui o mini índice, mas aí é só eu vir aqui de novo, ó, trazer ele para cá. Aí, belezinha, posso fechar aqui o observação do mercado. Aí, agora eu só vou regular o tamanho aqui. Ah, deixa eu já habilitar aqui também, eu vou lá no Exibir e vou habilitar aqui também o caixa de ferramentas. É onde ele mostra aqui para a gente, né, o valor que a gente tem, né, o lucro, o histórico aqui embaixo, né. Então, vou deixar ele mais ou menos aqui desse tamanho. Consigo ver a data aqui embaixo no gráfico, então já está bom para mim. Vou posicionar aqui o gráfico do dólar também. Feito isso, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no menu Ferramentas, Opções, vai abrir essa janela aqui, você vai vir aqui em Negociação e vai marcar essas duas caixinhas, ó, Negociar um clique e exibir, né, o histórico. Vai dar um OK. Deixa eu trocar aqui o gráfico para Candles também. Agora, vou configurar o gráfico, o botão direito, Propriedades, o fundo eu vou deixar preto, barra de alta verde, barra de baixa, vou colocar vermelho, candle de alta verde, candle de baixa, notem que já está trocando aqui, ó, vermelho, assim. Aqui no mostrar, eu vou tirar a grade, ó, para não ficar estranho assim. Vou clicar com o botão direito, vou em Time Frames, vou colocar 5 minutos, que é o padrão aí que o pessoal gosta de usar. Vou clicar aqui no botãozinho para habilitar o compra e venda. A primeira vez que você clicar aqui, aqui você escolhe o número de contratos, né, se é 1, 2, 3, né, vou colocar 1, então a primeira vez que você clicar no comprar ou vender, vai aparecer aí um termo, né, para você aceitar, é só aceitar e marcar e dar um ok. Meu lucro está aparecendo aqui, né, da compra que eu fiz, já vou colocar um stop um pouquinho embaixo aqui, né, apesar que já deu aí uma grana boa, deu quase 20 reais ali, passou de 20 já, né, e voltou. Eu ia colocar, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui, se ele vai deixar eu colocar acima da linha verde. Beleza, vou colocar aqui, se ele voltar eu saio no lucro de qualquer jeito, né. Demorou um pouquinho, mas foi. Então, minha compra foi no verde, e meu stop gain está aqui no vermelho. Conforme ele for subindo, eu vou subindo o meu stop gain também, né. Olha lá. Ou se quando eu atingir um valor, olha lá, voltou, pegou o meu stop gain, vou olhar lá no histórico, olha lá, eu ganhei 17 reais, chegou a dar mais de 30, né. Podia ter saído, mas quis correr o risco. Mas, pelo menos, não saí no prejuízo, né. Já foi uma negociação aí, bacaninha. Bom, então, habilitamos aqui o botão de compra e venda, configuramos aqui as cores, né. Aqui a gente tira o zoom, e coloca zoom. Aqui a gente troca o tipo de gráfico. A maioria do pessoal gosta de candles, né. Aí, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em templates, e vou vir aqui em salvar template. Aqui você vai colocar um nome, tipo, vou chamar o meu aqui de template SSI. Vou salvar. Aí eu venho aqui no mini dólar, ó, botão direito, templates, carregar template, ou eu venho por aqui, ou ele já vai estar aqui embaixo, ó, template SSI. Olha lá, ó. Aí ele já vai ficar com a mesma configuração do outro, ou seja, eu não vou perder tempo aqui, né, configurando o gráfico. Beleza? Então, aqui a gente configura, se tiver muito baixo aqui, ó, você sobe por aqui. Se ela não estiver aparecendo, você vai lá no menu exibir, e vai marcar caixa de ferramentas. O histórico, se não tiver aparecendo o valor aqui, ó, você vai clicar com o botão direito, e vai vir aqui, vai marcar ordens e ofertas. Aí ele vai mostrar aqui o seu histórico. Beleza? Então, mostrei como compra e venda, como habilita os gráficos. É, o dia que trocar o código, o dia que você entrar aqui e tiver escrito a atualização, é porque o código trocou. Aí você vai ter que fechar ele. Vamos lá, vamos fazer para vocês verem. Eu vou fechar, aí eu vou lá no exibir, observação do mercado, vou lá no... no blog, né? Eu vou copiar o código novo, vou voltar aqui, eu vou vir aqui no observação do mercado, vou colar, e dá um enter. Ele vai aparecer aqui, aí eu vou arrastar ele para fora. Não vou perder tempo para configurar ele, né? Porque é só eu vir aqui com o botão direito, templates, e pego lá o template que eu salvei. A única coisa que ele não vai trocar é o tempo gráfico, ele está em uma hora. Aí é só clicar com o botão direito e colocar. No meu caso aqui, eu prefiro trabalhar no 5 minutos. Todas as minhas estratégias aí são baseadas nos 5 minutos. Tem um tempo certo aí para operar? Um minuto, 5, 10, 15, e uma hora. Não tem o tempo certo. O tempo certo é aquele que se encaixa melhor aí com as suas estratégias. Ok? Bom, então, belezinha. Acho que todo mundo aí já deve ter conseguido habilitar tudo, já deve conseguir comprar e vender. Agora, é só aprender aí as estratégias, né? E começar a operar. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para nos ajudar, beleza? Então, já ficando por aqui. Valeu!